Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Auro, hein? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo diferente porque é um vídeo mais de curiosidade. Eu sei que vocês, tipo assim, querem saber como que funcionam as paradas aqui nos Estados Unidos, né? Por causa disso eu vou pegar uma das coisas, tipo assim, que é de muita... que é mais de vocês. Muitos de vocês agora estão voltando às aulas... não estão? Muitos de vocês estão voltando às aulas aqui agora, eu sei. Ninguém gosta de aula, mas tem que fazer, querendo ou não. A gente vai aprender alguma coisa, assim espero, né? Mas antes de tudo, molecada, não esqueça, se você tá começando, se você tá ingressando... Tô brincando. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui pra você saber quando vai ter os próximos vídeos, tá bom? O que foi? Eu queria passar uma mensagem. Rapaziada aí que vai voltar pra aula. Eu já sou experiente, né? Já terminei a escola, graças a Deus. Estou experiente sem perder nenhum ano. E eu quero passar uma mensagem. Do mesmo jeito que você não gosta do seu professor, eu tenho que te falar uma verdade. Ele também não gosta de você. Vamos todo mundo se ajudar. Faz seu trabalho, depois vai lá pro fundo e dorme. Você não vai acomodar, ele não vai acomodar você. Eu sobrevivi 16 anos assim. Nem sei se é 16 anos. Mas só uma dica, começou as aulas, não seja um problema. Que ninguém vai ser um problema pra você. Só assim, só um adendo. A parada é a seguinte, molecada. Hoje nós vamos às compras. Hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as coisas pra se comprarem, como funciona comprar todo tipo de material aqui nos Estados Unidos. Hoje a gente vai comprar estojo, vai comprar borracha, vai comprar lápis, vai comprar caderno, vai comprar o que for. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu tô estudando também, meu truta. Eu tô aqui, não é brincadeira. Eu preciso estudar. Muitos de vocês perguntam como que eu tô aqui nos Estados Unidos. Se eu tô ilegal? Não, não tô ilegal não. Muito pelo contrário. Eu sou um estudante aqui. Tanto sou, como tenho até livro. E todas as minhas coisinhas aqui, ó. Isso aqui tudo... Olha que beleza. Aruana Félix fazendo minhas lições. Olha que beleza. Ah não, isso aqui não. Isso aqui também não. Olha, ó. Olha a letra do Aruana Félix. Que beleza. Ladies and gentlemen, good morning. I believe some people. E aqui tá o meu livrinho. Onde eu pego e vou pra escola com ele. Tá vazio porque a gente começou a matéria agora, tá? Enfim, eu sou um estudante também. E eu não tenho nem... Cara, eu lembro que na minha época eu usava bastante fichaio. Quem aí usa fichaio? Fala eu aí nos comentários. Usava fichaio, usava aquelas borrachas com aqueles... Aquele estojo com aqueles macaquinhos. Que um monte de mina também tinha. Usava estojo da All Star. Borracha que era super colorida. Metade laranja, metade azul. Falavam que a minha azul limpava caneta. Mas na verdade limpava era o papel. O papel... Cagava o papel inteiro. Aquela metade daquela borracha azul. O editor tá ligado com qualquer borracha. Coloca aí, editor. Lapiseira, caneta. Ou seja, hoje nós vamos ir às compras. Bora? Molecada, chegamos aqui em um dos locais. Aonde? Vocês sabem, é no supermercado. Aqui pelo menos no supermercado. Aqui no Walmart se tem praticamente tudo. Então, pra vocês terem uma noção. Tem até kit de... Sei lá o que que é isso, mano. A parada é, vamos encontrar agora estojo, lapiseira. Eu acho que... Vamos começar por estojo? Porque eu quero fazer o estojo inteiro. Lapiseira, borracha, caneta, grifo a texto, reguinha aquelas pequenininhas, né? Vambora. Depois de muito tempo, encontramos. Molecada, olha só. Tem uma pileira praticamente inteira. Só sobre canetinha, só sobre lápis, coisas do tipo. Tô vendo aqui... Tá caro, hein? Tá caro pra caramba. Tô vendo aqui, tem lápis de boa. Ó, tem lápis até com cem cores diferentes. Que, mano, deve ser azul lilás, sabe? Essas cores que não dá nem pra entender, eu nem sei. Rubi. Ó, tem esse tipo aqui de canetinha também, massa. Giz. Não, aqui é markers, beleza. Mas deve ter giz em alguma coisa aqui. Não tem giz, não? Aqui, ó. É giz? Giz. É, giz mesmo, isso aqui. Massa. Ó, praticamente sete, seis reais. Mais giz aqui. Tá, vamos ver um pouquinho mais aqui agora pro fundo, porque eu não tô no primário, né? Não precisa... Olha isso aqui, é um estojo praticamente, um estojo inteiro de cor. Carô. Tá. Olha isso. O que é isso? Cola que brilha no escuro. Que monstro. Quanto que custa? Não sei, mas é tipo pra fazer slime, tá ligado? Mano. Que doido. Como que vende o negócio dele? Aqui, ó, tem uma cola de glitter, tá ligado? Cara, tem um monte de cola aqui também, agora que eu tô vendo. Vende até litro de cola aqui, ó. Olha aqui embaixo. Que da hora, gente. Aqui também, ó, tem umas markers aqui da horinha. Legal. Finalmente achei... Isso aqui é divisório, isso aqui não é fichário. Fichário, caramba. Não, fichário é embaixo. Ah, isso aqui é fichário, ó. Mas pô... Isso, exatamente isso, ó. Exatamente. Ficháriozinho Zika. Onde você pegava e colocava as folhas da... Red Nause. Mano. Mano, já... Entendi. Monstro. O que mais? Tem mais... Da Echo. Da Echo de Nair, tá vendo? Porque eu não tinha as folhas bonitas na minha época, eu roubava tudo dos caras, tudo dos amigos. Olha as canetas aqui, molecada. Se liga. Se liga nas canetas aqui. Olha essa caneta aqui da Bic, que eu nunca vi na minha vida. 19 dólares essa daqui, hein. Custa 10 dólares, mas vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Isso aqui é lapiseira ou é caneta? Não, é caneta, hein. Gelosity. Tem gel aqui, não faço ideia. Tá. Nossa, tem um monte desses negócios de gel. Tudo gel, gel, gel. O que é gel? Não tem uma só caneta, precisa ser sempre quatro, cinco, dez? Pega a visão. Dois dólares. Vem quantas? Várias lapiseiras. É lapiseira isso aqui? É. É 05 ou 07? Essa aqui é 05, ó. Essa aqui é 05. Caraca! 05 que era o mais caro? Como é que era? Eu não lembro de lapiseira. Acho que o mais difícil era 07, não sei. Deixa eu ver. O que é isso aqui, mano? Papermate. 1.3! Já viu isso? 1.3, não é nem 05 nem 07. Isso aí também é lapiseira, caramba! Pois é. Olha isso aqui, molecada. 20 reais. Olha o tanto de lapiseira que vem aqui nessa caramba. Caraca, mano. Isso aqui é bonito, hein. Meu Deus. Isso aqui é da hora. Vamos levar? Vamos levar essa? Eu vou levar essa aqui. Eu quero levar alguma coisa da hora, mano. Tipo, isso aqui parece ser muito maneiro. Isso aqui é a cara daquelas canetas de desenhar no tênis. Então vamos. Leva também. Vamos ver. Gente, eu vou falar agora pra vocês de coração. Os caras tem problema aqui, mano. Eles não sabem de verdade, mano. Eu tô assustado. Sempre... Olha isso aqui. Eles não vendem uma. Eles vendem 10. E é exatamente 10, mano. É pro ano letivo todo. Mas no ano eu usava uma só. Mas é uma só por mês. Não, e ainda quando, tipo assim, dava problema na minha lapiseira, eu pegava aqueles toquinhos bem pequenininhos, tá ligado? Da vizinha. Ou então eu escrevia mesmo de lápis. Ou de caneta. Caraca, mano. Mano, mas essas lapiseiras aqui, essas coisas aqui, deve ser a coisa mais linda do mundo pra escrever, porque, pô, não é possível. Ah, achei uma aqui de duas, ó. Achei uma aqui, ó. É a única que tem dois. Gente, eu tô com um problema aqui que eu tô tentando. Achar há muito tempo borracha. E aí vocês não vão acreditar o que eu achei aqui que é borracha. Pra colocar na ponta da lapiseira. Isso aí é a pior coisa que tem. Sempre estoura ali. Coloca na ponta da lapiseira a borracha. Não é possível isso, mano. Ali, ó, maior. Aonde? Mas isso aqui não é borracha? Não, isso aqui é apontador. Isso aqui é apontador. Meu Deus do céu. Cara, não tem borracha aqui, velho. Eles não usam borracha. Como assim? Aqui, ó, achei uma coisa que relembra o Brasil, ó. Essa caneta aqui eu já usei muito. Quem já usou muito ela ou quem já usou ela, diz aí nos comentários, mano. Você lembra dessa aqui, Dengoso? Qual? Essa aí eu sempre tentava colocar as duas ao mesmo tempo. É? Tentava colocar todas as cores ao mesmo tempo, só que nunca ia. Essa aqui é monstro, hein, molecada. Bom, o que eu vou fazer aqui agora, então? Agora eu vou tentar. Como eu tô tentando montar, tô tentando achar um estojo e borracha agora. Apontador não vai precisar. Então, deve ser aqui do outro lado. Vamos ver. Cara, não é possível. Não tem borracha, mano. Não tem borracha aqui nesse caramba, velho. Os caras não usam borracha. Tem reguinha. Tá muito estranho esse estojo aqui, viu? Mas vou usar. Gente, a gente achou uns estojos aqui, mas eu me recuso pegar e falar que isso aqui é estojo. Porque na minha época eu não usava isso aqui. Isso aqui não pode ser estojo. Isso aqui não pode ser estojo. Olha isso aqui. Posso ser sincero contigo? Eu, nos meus últimos anos de colégio, bugou ontem. Eu não usava estojo não. Deixava tudo num bolsinho da mochila mesmo. Eu pegava ali e era isso, mano. Não tinha pra que ter estojo. Eu vou usar um estojo, só que porra. Olha, eu vou falar pra vocês, viu, senhores. Estou saindo daqui do supermercado muito chateado. Não imaginava que, tipo assim, beleza. A gente entende que caneta eles escrevem pra caramba. Tanto é que tem kit até de 20 canetas ali pra você comprar. Mas eu não achei uma borracha. E aí o Dengoso até pegou e lembrou. Parece que eles não erram, porque não precisa de borracha aqui, mano. Cara, não tem uma borracha. Juro por Deus. O que nós vamos fazer, então? Eu vou ter que ir em outro lugar, sem ser só aqui no Walmart, pra gente tentar achar esses negocinhos pra gente comprar pro nosso estojo. Chegamos. Pois é. Outro dia. Aquele dia anterior, a gente não conseguiu pegar todas as coisas lá no Walmart. Agora eu vou mostrar pra vocês uma loja daqui dos Estados Unidos, que provavelmente eu espero que tenha o resto das coisas. Que é borracha, apontador, não sei, grifa-texto, as reguinhas pequenininhas. Dollar Tree. Como que funciona aqui? Essa Dollar Tree, praticamente, tudo é um dólar. Tudo é muito barato. Tudo é super simples. Então eu espero, você pode ver que a gente vai entrar ali, e eu espero que tenha muitas das coisas que a gente precisa num preço mais barato. Ou seja, a gente comprou ontem várias canetas, várias lapiseiras, 10, 20, não sei se vocês lembram. Hoje vai ser um bom preço barato. Estojo, estojo, estojo. Lápis. Coisas de lápis. Ó, isso aqui é super bom. Vou até levar um. Books. Achei. Achamos. Vamos ver como é que funciona aqui, então. Tem várias as coisinhas aqui pra professora, sabe? Deixa eu ver aqui. Aqui tem algumas canetinhas com glitter. Aqui temos alguns quadros. Olha. Alguns bloquinhos de nota. Como vocês podem ver aqui. Deixa eu ver. Uh, o Edu falou que estava precisando disso, dessas tarraxinhas. Achamos. Vamos ver como é que está aqui a parada, então. Ó, isso aqui é borracha. Mas não é essa borracha que eu quero. Cara, tem borracha de bichinho, velho. Agora que eu estou vendo, tem elefante, crocodilo. Umas coisas que eu nunca vi na minha vida. Essa desgrama aqui, eu não quero ela. Porque é a famosa borracha de lapiseira. Eu quero a borracha bisnaga. A borracha grande. Eu acho que é isso. É isso aqui mesmo, molecada. A única diferença é que essa borracha aqui, ela tem perfume, mano. Então, ó. Essa aqui é de morango, essa aqui é de laranja, essa aqui é de maçã, blueberry e uva. Não é possível que tenha isso. Tem que ter outra borracha, sem ser de perfume. Finalmente achei uma borracha normal. Essa aqui é a borracha que realmente eu sei que existe no Brasil, tá ligado? Que é a borracha convencional mesmo. Só que olha o tanto de tablet que vem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem seis borrachas de uma vez e é um dólar. Então. Ai, aproveitando, achei uma régua aqui também. Vou pegar essa régua aqui pra mim. Então, na dúvida, eu vou acabar ficando. É com essa borracha aqui de cor, de sabor. Vou acabar ficando com ela. Temos aqui agora a nossa régua. Um negócio pra passar na minha cara. E eu vou ver o que mais tem aqui pra gente pegar e fuxicar. Porque já que aqui é barato, aqui a gente pode gastar bastante dinheiro. Tem lozinha. O que mais? Olha o tanto de caderno que tem aqui embaixo. E todos eles custam um dólar. Aqui tem giz. E vem grande, hein? Esse aqui, hein? Não sei, mano. Essas coisas eu acho muito fantásticas daqui dos Estados Unidos, sabia? Porque tudo... Por exemplo, eu imagino que pra todas essas coisas aqui estarem custando um dólar... Ah, Arwan, mas como assim? É realmente tudo um dólar, ó. Isso aqui, ó. É um dólar. Qualquer coisa que você pegar aí é um dólar. Então, eu sei que muitos de vocês vão pegar e falar assim, deve não prestar. Ah, mas cara, o Dollar Tree existe há muito tempo e nunca deu nenhum problema até onde eu sei. E muita gente usa bem várias vezes aqui fazer compras. Então, cara, sinceramente eu acho uma das coisas dessa fantástica. Quem aí de vocês tem aquelas famosas lojas de R$1,99 aí no Brasil? Eu tenho certeza que tem várias. Só que vocês não vão, né? Porque vocês ficam com medo de os produtos lá não serem bons, né? Pois é, aqui tem também a de R$1 aqui, a famosa R$1,99 aí de vocês. Pelo menos aqui funciona bem. Bom, molekada, chegamos aqui em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês quais são as coisinhas, todas bonitinhas, perfeitinhas que a gente pegou e comprou. Pelo menos pra gente ir estudar aqui nos Estados Unidos. Se liga só. Primeiro, uma coisa que eu precisava muito. Agenda. Eu comprei essa agenda aqui que tá escrito Kind Heart First Mind. Enfim, nessa agenda aqui mostra tudo certinho, ó. Aruan Félix, aqui tem a de fevereiro, já tem coisinha, março, abril, mas é uma agenda normal, óbvio. Aí é separado tudo bonitinho aqui também. Então eu gosto de, tipo assim, sempre anotar minhas coisinhas. Isso aqui vai ser ótimo pra mim. Além disso, eu comprei, além da agenda, eu comprei esse Plan Ahead. Isso aí na verdade, isso aqui na verdade eu já tenho há muito tempo. Que é tipo assim, coisas pra fazer de plano. Ah, Aruan, qual a diferença de fazer plano com agenda? Plano eu vou pegar e praticamente eu vou programar a minha semana. Na agenda eu separo, ó, eu posso fazer isso, aquilo, 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 até atingir o plano. Sacou? Outra coisa. Óbvio que precisávamos também do caderno. O caderno aqui é muito simples, muito barato. Esse aqui já tá até usado há algum tempo. E velho, caderno normal. Beleza? Show. Ó, tanto é que aqui é... Dá pra ver que o material é bem tranquilinho. Outra coisa. Eu tenho outra agenda. Eu sei que, tipo assim, eu sou fissurado com a agenda. Mas essa agenda aqui, ela é meio que uma agenda especial. Porque é... Como eu gosto de ser... Como eu tenho dois canais. Uma agenda eu coloco pro canal 1. Uma agenda, ó. Esse aqui eu coloco pro canal 1. O vermelho eu coloco pro canal 2. E esse aqui eu junto os dois e eu vou vendo o que que eu posso... Vocês entenderam mais ou menos. Vocês não são burrinhos. E agora vamos pro principal. Que é o meu estojo. No meu estojo a gente pegou régua. Tem uma tesourinha que eu comprei, caso precise. Lapiseira. Caneta marca-texto. Uma caneta esferográfica. Essa... Essa lapiseira aqui, ela é 1.3, tá? Eu também não entendo por que que é tão grande aqui a lapiseira, o... O grafite. Borrachinha. Essa aqui, no caso, é a borracha de maçã. E, mano... Tem cheiro de maçã mesmo. Tem cheiro... Tem... Tem muito cheiro de maçã isso aqui. E aí eu acho que eu comprei algumas coisas a mais separadas, ó. Por exemplo, essa aqui é a borracha de blueberry. Essa aqui é uma caneta... Essa aqui é uma outra lapiseira, só que essa aqui é a lapiseira 07. É a lapiseira da Bic. Essa aqui é uma caneta azul da Bic, só que ela é Gelocity. Que é aquela que tem gelzinho na ponta. Essa aqui é a outra lapiseira aqui. 1.3. Que mais? Aí tem mais borrachas aqui de sabores. Ó, sabor uva, sabor laranja, sabor morango. Nossa, muito bom. Outra caneta aqui. E é isso. Praticamente é tudo isso que eu peguei e comprei. Cara, a gente gastou mais ou menos. Aí que depende. Como, por exemplo, pra vocês terem uma noção. Tem mais lapiseira ainda aqui, tá ligado? Eu não vou usar todas as lapiseiras. Mas a questão é... Cara, no Walmart quando a gente foi, eu gastei mais ou menos uns 30 dólares. 3x4, 12, 120 reais. O problema é... Quando eu fui ali agora no Dollar Tree, eu gastei 12 dólares. Que dá 40 reais. Só que tipo assim, 40 reais ainda comprando compras assim pra minha mãe que foi junto. Então eu devo ter gastado muito menos. Aqui o material é barato, cara. Se você for pelo menos nos lugares baratos, é muito barato. E eles não usam borracha. Como vocês viram, essa aqui foi a única borracha que eu comprei. Beleza, molecada? E você? Como foi e qual foi o material que você comprou aqui pra escola? Quero que vocês comentem aqui. Mano, comprei estojo, comprei... Comprei lancheira, comprei borracha, comprei fichário. O que vocês estão usando? Deixa aqui agora nos comentários pra eu saber qual que é a parada de vocês. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.